E aí galera, bom dia, tudo tranquilo? Carmo peça que se é na área, vim fazer aqui o primeiro vídeo aqui de 2021 Vim mostrar aqui, estou fazendo aqui uma criaçãozinha de tilápia junto com o meu primo A gente fez essa vala aqui, como vocês estão vendo aqui atrás, essa vala aqui tem um metro de profundidade Tem 25 metros de comprimento, essa vala a gente também usa ela para fazer alimentação de água para os viveiros Aproveitei, botei uma tela ali na frente, vou mostrar a vocês a tela daqui a pouco E a gente botou essa tela que é para bloquear para ela não sair Aqui dentro dessa vala a gente botou bastante tilápia, está cheio de tilápia aqui dentro E aqui nessa vala aqui, é onde nós vamos fazer uma criaçãozinha de tilápia Deixar ela servar, ficar bem grandona com um quilo, um quilo e duzento É para a gente comer assadinha com a família, beleza? Aqui vai ser minha criação de tilápia por enquanto Até a gente fazer um viveiro grande aqui do lado Ou até no meu terreno mesmo, porque eu estou com um terreno para fazer também um viveiro lá Mas enquanto isso, que é a grana da curta Aproveitamos e estamos criando aqui dentro Aqui já tem bastante tilápia, eu vou mostrar a vocês aqui daqui a pouco como é que vai ficar A tela, vou ajeitar a tela ali e dar um grau nela Vou dar um grau aqui nesse, nas barreiras aqui Nessas barreiras do viveiro para ele ficar mais alto Porque no inverno pode ser que transborda E para não transbordar, vou fazer isso, beleza? E para aqueles que acompanham o meu canal Calma, pesquisa, agradecimento Muito obrigado por tudo Aquele que está se inscrevendo, que está dando a força Que compartilha, que se inscreve E quem não for inscrito, se inscreva lá Dê aquele likezinho Ajuda aí no canal Faça esse vídeo aqui, bacana, para mostrar a vocês Conteúdo Quem gostar do conteúdo, se inscreva Dê o like E também quem não gostar do conteúdo, dê o dislike Porque é com os erros que a gente aprende E o dislike faz com que a gente também aprenda a melhorar, beleza? E quem gostou, dê aquele like, se inscreva Compartilhe, beleza? Calma, pesquisa na área Bom dia a todos E aquele feliz 2021 para todos Valeu Beleza, galera? Vou dar um grauzinho aqui na tela Vou amarrar a tela todinha aqui Vou deixar ela bem firme Para essa tela não cair E os peixes não fugir Beleza? Vou amarrar ela todinha com nailo Deixar ela no grau Já bati as madeiras Já bati as madeiras As madeiras mais firme Agora vou amarrar Aí galera, aqui Aí estou tomando os carros de mão de terra Para aumentar a borda Da vala No inverno Encher a lagoa Pronto, galera? Aqui Finalizei aqui Aumentei as barreiras Da vala Estiquei a tela Coloquei uma madeira atravessando Reforcei a tela Perguntei toda a parede já Tem um grau aqui na parede Esse água A lagoa encher Não transbordar Aqui, ó Beleza? Olha como ficou aqui Beleza? Aqui, ó Quando eu joguei minha estilápia A gente vai servar ela aqui dentro Para a gente comer Só vou tirar quando tiver com um quilo Quilo e duzento Aqui dentro vamos servar ela Dentro dessa vala Beleza? Show de bola Deem um like Se inscrevam no canal Caso não peço que se Deem aquela força Compartilhem com os amigos aí E muita gratidão a todos vocês Que compartilham meus vídeos E se inscrevam Até daqui a pouco Show 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 ae galera mais uma atarrafada uma atarrafada show de bola só as brutas beleza dê aquele like, se inscreva no canal caso pesquisa na área quem não for inscrito se inscreva que estiver gostando do conteúdo dê aquela força é nós na área mais um lance fantástico aqui dessa lagoa abençoada valeu olha galera, esse frito aqui ô tilapiazinha frita é gostosa ô tilapiazinha meu sonho essa é a tilapiazinha meu sonho como é que tu fala, eu fui pobre não lembro se eu fui rico me roubaram se eu fui rico me roubaram ô tilapiazinha bruta que eu gosto quem vai tratar é tu, quem não vou tratar não e é mesmo assim olha aí minha gente, aqui ó só comendo a tilapiazinha frita bom demais ô beleza ô coisa boa papai ô coisa boa papai bem sequinha já dei uma trabalha da bexiga ali pra ajeitar do beirado daquele negócio eu tava cansado das costas tá doendo de sol parece que eu levei uma prisa todo dolorido e o pedreiro tá aqui ó vê a situação do pedreiro comeu e morreu ó encantado pra pegar no batente é bom gafinho é mole é mole não e eu peguei sábio eu cheguei aqui nove e meia já tava agarrado ah sete e meia eu peguei aí tava tomando massa fazendo massa sete e meia seis e meia pra sete e meia eu já trabalhei muito já tô cansado agora tô só comendo tirar pra assada e daqui a pouco eu vou dar um galinho pra fazer mais um vídeo pra mostrar pra vocês pra finalizar aí vai pras três e meia, quatro horas vou pra casa, umas quatro horas hoje é minha folga e eu tô aqui dentro do mato é melhor eu tá dentro do mato do que em casa a mulher só faz raiva quando ele gravar aqui a gente eu nem deixei essa aviência ele ia perder pra ir embora ah é foda né é mole, deixa eu ver assim deixa eu ir hein filho, deixa eu ir depois quer ir embora pra casa quer ir embora pra casa filho e agora quando tiver você quiser vinha catando planta só falta para ela ter vitória você fica mais ela aqui faz seus vídeos né se ela quiser vai assistir moleque eu entregar esse andame amanhã hoje olha pessoal aqui ó só um peixinho frito olha aí galera aí ó dei três tarrafadas ali peguei umas quinze tilápia agora vou separar aqui só os machos vou mostrar aqui se tem algum macho aqui pra jogar aqui dentro do tavalo onde ele vai criar esse lápis aqui é um macho, tá vendo? aqui dá você ver aí ó acho que tem uma fêmea essa é uma fêmea deixa eu ver aqui um macho deixa eu ver aqui um macho pronto, aqui é um macho eita aqui é um macho aqui ó vou soltar tudo aqui dentro da vou soltar tudo aqui dentro da aqui é boa outro macho aqui ó vai ser uma fêmea 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 eita eita agora macho eita 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 estou soltando os macho aqui dentro só os macho quatro um dez sete 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 nove dez dez onze doze essa bicha tá brava a última 15 isso aqui é onde eu tô vou fazer minha criação de tilapa aqui junto com o Mino vamos tentar servar uma tilapa aqui dentro beleza? essa vala aqui o Mino fizeram eu tô aproveitando pra jogar uma tilapa aqui dentro e a gente tá servando ela quando tiver tudo com 1kg, 1kg e 200 a gente vai pescar e mostrar pra vocês e comer ela frita, beleza? valeu pessoal abraço aí pessoal foi um vídeozinho rapidinho de hoje de novo, mais um vídeo pra o canal onde eu vou postar esse vídeo no canal mais tarde e vai ser a criação de tilapia dentro de uma vala beleza? joguei aqui 15 tilapia aqui dentro aqui dentro já tem umas acho que umas 150 tilapia essa vala aqui é bastante grande como eu já mostrei aqui no vídeo vamos tentar servar umas tilapia aqui deixar ela ficar até os seus 1kg, 1kg pra poder a gente se pescar beleza? um abraço até o próximo vídeo dê um like no canal se inscreva compartilhe ative o sininho de notificações que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo valeu um abraço tchau 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 tchau